O programa Fornecer completa 3 anos e beneficia 850 micro e pequenos empreendedores. Quem vai falar sobre isso agora é a Nizane Torres, ela é subsecretária da administração de central de licitações. Muito bom dia. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo. Então, vamos começar explicando para o telespectador o que é que significa o programa Fornecer. O programa Fornecer é um modo de encarar compras governamentais. É a descentralização do mercado das compras governamentais. Ou seja, a partir da administração do governo Tasso Genro, nós passamos de 2, de 4 fornecedores para mais de 194. Por quê? Porque nós utilizamos uma prerrogativa legal, que é da Lei 13.706 de 2011, que confere exclusividade nos pregões, que é uma modalidade de licitação. Confere exclusividade nos certames até 80 mil. Nós começamos com pão e leite na casa prisional. E agora nós fazemos pão, leite, carne, hortifruti, ovos, através, em cada casa prisional, aonde é 80 mil reais exclusivamente concorre MEI e EPP. Acima dos 80 mil concorrem as grandes empresas, em modo preferencial. E, além disso, nós temos todo um outro olhar, um redirecionamento que tem a ver não exclusivamente com a micro e com a pequena empresa, mas agrega a micro e a pequena empresa também, mas com um olhar e um redirecionamento das compras governamentais democraticamente. Ou seja, aí tem agricultura familiar, aí tem vários outros segmentos da sociedade que não tinham acesso a essas compras, porque antes a central de licitações, que antes chamava-se central de compras, era estritamente ligada ao grande empresário. Agora, de que maneira este programa, o Fornecer, ele provocou uma certa mudança aí nos negócios dos micros e pequenos empresários? Olha, provocou uma grande mudança, né? O micro e pequeno empresário deixa de ser um intermediário, deixa de ser intermediado, né? Deixa de ser intermediado pelo grande empresário, que não é um vilão, gente, não é isso. Existe mercado para o pequeno, para o grande, para o micro, para a agricultura familiar, para todo mundo. Mas ele deixou de ser intermediado, ou seja, ele deixou de entregar, por exemplo, quem entregava pão no interior do Estado, na casa prisional de Agudo, deixou de entregar pão e ser pago em massinha de pão. Passou a entregar pão e ter um contrato com o Estado, com uma ata fixa, um contrato fixo em que ele vai receber 2 mil reais por mês para entregar o pãozinho. E ele pode fazer a um preço muito melhor. Por quê? Porque ele não tem uma infraestrutura de logística para cumprir. Ele está do lado do presídio, ele consegue ofertar a um preço melhor, a uma qualidade maior, e ele consegue ter um contrato com o Estado e ser remunerado por isso. Agora, em 3 anos de atividades, quantos micros e pequenos empresários foram beneficiados com o programa? Olha, o programa já atingiu mais de 96 milhões de economia, tá? O programa para MPS, exclusivamente, ele distribuiu recursos, ele economizou 38 milhões, ele carreou 47 milhões de reais exclusivamente para MPS, tá? O que são as micros e as pequenas empresas. Por que exclusivamente? Porque nós fizemos pergões exclusivas. Por que nós economizamos 38 milhões? E essa é uma fala que tem que ser cada vez mais incorporada e dita por nós, né? Quando tem as manchetes assim, ai, o Estado roubaram 44 milhões do Estado, né? Um escândalo, faltou 44 milhões. Bom, gente, aqui tem a economia de 38 milhões no caixa do Estado. E essa economia se faz através de gestão, né? É isso que o governo está fazendo, é a economia através da gestão dos recursos administrativos. Não está se fazendo nenhuma mágica aqui. Agora, em que regiões o programa está implantado e o que deve fazer aquela pessoa interessada em participar? O programa Fornecer, no que se refere às casas prisionais, ele, ou seja, a alimentação, da superintendência de serviços penitenciários, as casas prisionais, ele acontece em todas as casas prisionais do Estado do Rio Grande do Sul. Em todas as casas prisionais. E isto são pregões presenciais, nós deslocamos o Estado, ele vai até o interior do Estado, nós fazemos pregões localizados, geralmente na Câmara dos Vereadores, institucionalmente, cumprindo todas as formalidades legais. E quem, para participar, como é que faz o micro e o pequeno empresário para participar? Primeira coisa, acessa o site da Selic. A central de licitações tem todas as informações, tem, inclusive, um iconezinho do programa Fornecer, ali com o Estado do Rio Grande do Sul, sendo abraçado pelo micro, pelo pequeno empresário, pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul. E acessa o Sebrae, o Sebrae é o nosso grande parceiro. Por quê? Porque o Sebrae, nesse programa, ele faz o que o Estado, o Estado oferta a política pública. E isso foi o que o governo fez. Ofertar a política pública e uma política que é uma política instituto de Estado. Agora, naquele momento em que tem que preparar a empresa, ver documentação, ver se a empresa tem saúde financeira, se tem capacidade, para fazer frente à contratação, este momento é o momento do empresário ter ao seu lado quem institucionalmente deve estar ao seu lado, quem está para isso, que é o Sebrae. Então, o nosso grande parceiro é o Sebrae. Em cada região do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos um Sebrae. E cada Sebrae é parceiro. O Sebrae Nacional é nosso parceiro, o Sebrae Estadual é nosso parceiro, os Sebrae regionais, mais ainda. Então, acessa a Selic, acessa o Sebrae, vai ter informação. Ok, senhora Torres, então, para a gente concluir. Quais são as novidades do programa para 2014? Isso que é bonito, né? O programa, em 2013, já teve uma grande novidade, que foi a compra institucional para a agricultura familiar, em que nós compramos de sete cooperativas, R$ 557 mil. Distribuição de recursos. Esse é um programa, basicamente, de distribuição de recursos. É um programa que gera emprego, que gera renda. Não é um programa de autopreservação, ou um programa apenas tutelando a pessoa. É um programa de iniciativa do empreendedorismo. Mas, para 2014, nós vamos inovar mais ainda, porque se descobre o quanto transversal o programa é. Em que sentido ele vem? A gente vai fazer os quintais sustentáveis, que são as frutinhas, as plantas, todas as coisas necessárias para que o agricultor tenha um quintal e que ele possa, dali, retirar o seu sustento. Nós vamos fazer postos artesianos. Nós estamos com uma súmula do Tribunal de Contas da União, que o Tribunal de Contas dá a permissão de que a gente possa realizar o fornecer em R$ 80 mil por lotes. Quer dizer, existem variações, gamas de variações. O programa de fornecer começou de uma maneira extremamente simples. Ele é uma ideia simples, mas, como é muito difícil fazer o simples, nós estamos fazendo do simples e estamos alargando os horizontes. Cada vez mais ele atinge outros aspectos. ele se transversaliza, ele forma novas frentes.